As pequenas centrais hidrelétricas são responsáveis por mais de 3% de toda a potência de energia instalada no Brasil. Mais uma unidade foi inaugurada em Renascença, no Paraná, e se soma a outras 419 que estão em operação atualmente no Brasil. O acionamento das turbinas da pequena central hidrelétrica foi feito pelo presidente Jair Bolsonaro. A usina de pequeno porte tem capacidade de gerar energia elétrica equivalente ao abastecimento de 12.500 residências. Foi construída em nove meses dentro de uma propriedade rural. Agricultores da região se tornaram sócios e vão dividir o lucro da energia gerada pela PCH. 60% da geração de energia brasileira é de fonte hídrica. E o presidente Jair Bolsonaro reforçou em discurso que o Brasil tem potencial para a construção de mais usinas hidrelétricas. Ele disse ainda que o Brasil é o país que mais preserva o meio ambiente no mundo. O nosso Brasil cresce em uma taxa próxima a 2 milhões de habitantes por ano. O mundo, 60 milhões. Então esses 2 milhões implica lá na frente em consumo de energia. E o nosso Brasil tem nessa área o que os outros países não têm. O presidente jogou ainda a Levinos na área alagada para fazer a barragem, o que pode representar outra fonte de renda para a população local. Em todos os locais onde nós implantamos pequenas centrais, os indicadores sociais e econômicos todos crescem de forma mais acelerada do que nos municípios que estão em torno daqueles municípios. Em alguns casos, os indicadores de emprego e renda crescem 20% acima dos municípios que estão em volta. E o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, aproveitou para anunciar outros investimentos no estado do Paraná. Nós vamos jogar 42 bilhões de investimento e vamos duplicar 2 mil quilômetros. E isso com redução dos preços das tarifas.